Música Sem amor não dá para viver Faz parte de medir o coração Vem meu amor, meu bem-querer Não quero mais viver no soledão Tantos momentos de carinho Quero que você não me esqueça Você chegou na minha vida Como conta da minha cabeça para mim Quero melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento aí que não é pra entender Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Passo tudo, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Passo tudo, meu amor, por merecer Para mim, quero melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento aí que não acreditei Amar é tudo na vida Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Passo tudo, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida Não perca o tempo, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida, meu amor, por merecer Amar é tudo, meu amor, por merecer Amar é tudo na vida, meu amor, por merecer Faz tudo, meu amor, por vencer Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Faz tudo, meu amor, por vencer Para mim, quero o melhor Você é tudo que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento aí que não acreditei Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Faz tudo, meu amor, por vencer Amar é tudo na vida Não perca o tempo quando estou com você Amar é tudo, quero viver Faz tudo, meu amor, por vencer